Doutor, bom, quanto tempo levou, como foi essa investigação, enfim, que se chegou até esse suspeito e o desenrolar de toda a investigação? Então, logo após o ocorrido em que nós tomamos conhecimento de que uma vítima teria sido atropelada lá na linha Rodeio Chato, a Polícia Civil deslocou o local dos fatos, fez levantamento, acionou a perícia e já colheu informações naquele local. Nós obtivemos que ele estava dentro de uma festa, teria se envolvido em uma briga lá com os participantes e logo depois saiu daquele local totalmente transtornado, segundo o que consta, as testemunhas relataram que ele estava bastante embriagado, teria sido visto utilizando drogas, inclusive, e saiu de lá prometendo que passaria por cima de todo mundo. Tudo isso que eu estou falando aqui é com base no que nós levantamos, não é conclusão minha, pessoal, nenhuma. É importante a gente ressaltar isso. Então, no lado exterior da festa já, com o veículo dele indo rumo à SC480, as pessoas vinham caminhando na margem da via e relataram que ele repentinamente saiu da pista em que ele trafegava, invadiu a pista contrária onde caminhavam os pedestres e terminou por atropelar dois dessas, em torno de sete ou oito pessoas. Um deles veio a óbito na noite de ontem e o outro já recebeu alta, sofreu apenas algumas lesões. Também nos foi passado que não houve marca de frenagem do veículo nem antes e nem depois, inclusive sendo relatado que ele teria acelerado quando mudou de pista, com a clara intenção de atropelar as pessoas. O senhor chegou a ouvi-lo? Enfim, ele relatou, ele esclareceu o que passou pela cabeça para tomar tal atitude? Ele relatou sim, ele relatou que confirmou a versão da briga, que deu uma confusão lá dentro do estabelecimento da festa e também disse que saiu do local enquanto as pessoas chutavam o carro dele, tentavam agredir ele também, ainda no interior da sede. Quando ele saiu, ele falou que simplesmente se deparou com pessoas no meio da rua e sem querer as atropelou e fugiu porque estava com medo de ser linchado no local. E aí, a sequência desse trabalho, que aí vocês chegaram a uma conclusão, enfim, sobre o fato? Sim, exatamente. Para nós, tem restado bastante claro de que houve um homicídio doloso, um consumado, em razão da morte da vítima e o outro tentado, porque a vítima não veio a falecer, felizmente. Então, ele será iniciado por homicídio doloso, na forma tentada e consumada. Tem alguma relação, a possibilidade, porque haviam outras pessoas no local, enfim, então esse risco que as outras pessoas correram, pode também ser isso constado no processo? Claro, pode sim, com certeza. A manobra que ele teria efetuado ali foi uma manobra de um risco muito alto, né? Não precisa nem dizer, além de ter matado e ferido duas pessoas ali, ofereceu risco às demais que estavam junto no grupo, né? O carro foi periciado, né? Sim. Beleza. Obrigado.